Que tipo de monstro é você? Para, não me coma! Acha que eu é uma espécie de grande carne pesca? Pode me chamar de o bom gigante amigo. Ah, não. Eu caço sonhos. Esse combina com você. Tem pesadelos também? Sim. Nonico! Sofia, esconde. Está escondendo um nome? Você está com medo? Sim. Eu não. Eu tenho um plano. Brava, Sofia. É a história de uma garota. Com muitas aventuras. E risadices. Tempos difíceis e tempos bons. Prenda o ar, cruze os dedos e vamos lá. Eu vou te chamar de... O Benzea. O Bom Gigante Amigo. 28 de julho, nos cinemas. O material dos dedos e que é o conforto, 빨and decide oufter. Vou te ver. Pelo menos...